Neste sábado, representantes do COE, Centro de Operações de Emergência, se reuniram no auditório da Prefeitura para falar sobre medidas relacionadas ao enfrentamento do coronavírus em Cascavel. Os participantes utilizaram máscaras para garantir a segurança de todos. Além disso, a imprensa da cidade não foi autorizada a acompanhar o encontro. Dentre os assuntos estão o funcionamento de mercados, hotéis, bloqueio de acessos da cidade e policiamento reforçado. O resultado da reunião será divulgado pela Prefeitura.